Boa tarde, o Ministério das Finanças autorizou hoje a OPA lançada pelo grupo BCP Império sobre o BPA. É uma das notícias que estarão em desenvolvimento na síntese de notícias que irá aprovar dentro de alguns instantes na SIC. Às 18h, na Praça Pública, a nova imagem do Metro, uma das histórias que integram a edição de hoje, apresentada, como habitualmente, por Teresa Dimas. Às 19h25, mais um capítulo de Vidas Cruzadas, para acompanhar com atenção, um capítulo todos os dias da semana. Depois, às 19h25, o Juiz Decide, no caso, o Lar do Ocelar, e às 20h, toda a atualidade informativa desta quinta-feira, 12 de janeiro, com o José Alberto Carvalho, no Jornal da Noite. Feito o sumário, podemos agora seguir em frente. Tenha uma boa tarde quinta-feira com a SIC. Tchau.